Aqui ó, o Brasil jogaria as oitavas de final numa... Bruno Formiga matou, numa segunda-feira, dia 5, sendo o primeiro, 4 da tarde. Bacana, hein? O calendário, Ricardinho Martins. Opa, legal. É, tô aqui. É dia 5 se o Brasil passar primeiro, né? Isso, dia 5. E dia 6 se passar em segundo. É melhor passar em segundo, então, pra ter mais um dia pro Neymar? Ah, melhor passar em primeiro, irmão. É, o diretor disse que dia 5 tem festa da empresa, eu não fui nem convidado. Claro que foi, tá no seu e-mail. Você vê a moral que eu tô, não fui nem convidado. Eu não tenho mais acesso ao e-mail. Então vai ter que mandar outra, eu também não tenho, mas chegou. O Jonathan Dantas, ah, vocês estão com moral, né? Será? Eu não estarei na festa da empresa, viu? Não fui convidado, pô. Pode levar a família. A festa da empresa é na segunda-feira, diretor? Não é possível. Segunda-feira, e aqui pertinho. Não, o que que passou na cabeça dos caras? Uma festa segunda-feira. Não reclama não que o lugar é sensacional. Pô, mas eu não fui convidado e a festa é segunda. Pô, aí eu não vou. Foi o dia do meu rodízio. Eu não quero nem saber. Mas vai ser aqui do lado da firma. O lugar é bom? Pra caramba. Aí, top. Aí, vai ser no dia do jogo do Brasil? Melhor ainda. A gente não faz o programa, é liberado e vai pra balada. Ah, é, certo. É por isso que eu não fui convidado, tá aí, ó. Porque vão me botar pra apresentar o programa. Agora, agora descobri. E o que, diretor? E tem NBA no dia? Ah, por isso que não... Esse não vai receber bem. Tá explicado que o convívio chegou, pô. Esse não vai receber bem. Esse meio não vai chegar nunca. O Otávio vai terminar a Copa no pique tapioquinha ali. Só o fantasma. Ele já... A cor já é quase a mesma coisa, né? Se bota um aí atrás do outro, é a mesma pegada. Vem atrás de um soro, mano. E outra, e outra. Não limpa o braço, não tem pão já. Tá sujo.